Acho que a gente vive um momento em que todo mundo está meio que conversando, está tentando entender ainda assim as coisas, sabe? Está todo mundo meio que, cara, mas... É tudo muito novo para a gente, o avanço da tecnologia, o contato virtual entre as pessoas, essa distância que a gente está se tomando do mundo ao se fechar aqui, sabe? Isso tudo... a gente não está sabendo lidar ainda com isso, assim. Está conseguindo medir as coisas. E eu comecei a notar isso, faço parte disso também, vivo isso muito. E eu falei, cara, eu acho que a gente precisa falar sobre isso. Não nas músicas, as músicas falando sobre o mesmo tema, não. Eu acho que é mais uma questão de direcionamento, de pensamento, sabe assim? De poder tocar nesse assunto, de ter um motivo para tocar nesse assunto. E por que não tocar nesse assunto num grande show, onde está todo mundo unido, reunido para cantar o amor, para viver aquele momento. E aí o Viva ficava martelando na minha cabeça. Primeiro era Viva Salvador. Primeiro era... Antes, qual que era o primeiro? Ah, teve um outro, cara. Sempre tem 200, aí vai para o lugar, aí desenvolve o negócio, aí muda. É, é. E aí, cara, eu sou um nerd, né, cara? Eu gosto muito de... Sou fã de Harry Potter, fã de Senhor dos Anéis, de filme. Sou viciado em filme. E eu peguei e falei, cara, tem uma temática que se chama Cyberpunk, que ela foi criada nos anos 70, mas ela é visionária, ela vê o... É de vanguarda, né, que fala. Ela vê o futuro, ela trabalha com acontecimentos futuros. Ou seja, é um avanço desenfreado da tecnologia, as pessoas estão cada vez mais frias, mais distantes umas das outras, o amor em queda e a tecnologia em alta. Falei, cara, vamos fazer o palco nesse mundo, esse mundo de máquinas e de tecnologia, assim, absurda, onde as pessoas estão cada vez mais esquecidas, os valores humanos estão cada vez mais esquecidos. E vamos falar dos valores humanos. Ou seja, vamos fazer o caminho inverso do que os filmes que tratam dessa temática fazem. Tipo o Blade Runner trata disso, o... Minority Report. Minority Report. É, tem um monte, um monte, um monte, um monte. E aí, cara, eu tive essa ideia da gente falar... É, deixar o amor em evidência, num ambiente todo desolado, tecnologicamente, super avançado, com coisas se movendo, tudo. Eu acho que deu um choque legal. Vem! 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 É não vai dar não! Larga mão! E fiquei triste pra caramba uns 2, 3 dias assim que parece que tinha acabado meu mundo. E aí, naquele momento tudo veio na cabeça, cara. Fala, caralho! Deu certo. Eu tô aqui. Ainda bem que eu não desisti. Ainda bem que eu não desisti. Ainda bem que eu briguei, ainda tem que insistir. Você brigou? Não, tá. Eu não paro um minuto de pensar na minha carreira, assim, na minha música, em que que eu posso fazer pra surpreender as pessoas. Eu trabalho muito pra que isso aconteça, sabe? E esse DVD é o resultado desse trabalho intenso, cara. Que eu tô de dia e noite, não durmo à noite. É verdade, a gente não dorme, a gente não dorme. Eu recebo o WhatsApp às 4 e meia, 5, 6, tem dia que eu acordo, 6, 3, 2, 1, ele tá acordado, indo dormir. Eu tô acordando, ele tá indo dormir. Quem é doido assim, tem que arrumar duas doidas pra fazer as coisas. Duas mina, hein, ó. Duas mina, tem que respeitar, respeita as mina. Eu sempre faço coisas que eu acredito. Eu sempre sou muito verdadeiro com os meus fãs, assim. Eu acho que o artista que ele se preocupa só com o público, esquecendo da sua verdade, eu acho que automaticamente o público não te absorve mais, cara. É incrível. A gente tem vários exemplos na história da música de artistas que quiseram agradar os fãs e o público de um modo geral e acabaram se perdendo no meio do caminho. Então eu faço tudo que tá dentro de mim. Eu coloco pra fora, seja com relação à música, ao cenário, ao tipo de show que a gente quer fazer, o que a gente quer transmitir. É, sai tudo de dentro de mim, porque eu sei que os meus fãs vão entender a minha verdade. Eu acho que por ser um projeto que tem muita identidade, a minha identidade, o palco tem muita identidade, né, cara. Só ele é igual a ele, o repertório só ele é igual a ele. Tudo tem muita identidade, tudo é muito eu, assim. Então eu queria que fosse um momento entre os meus fãs. O repertório, ele é bem concentrado, assim, nas mesmas pessoas, nos mesmos compositores. Porque eu acho isso muito importante. O repertório é muito legal, ele tem a cara, uma música completar a outra, tem a mesma cara, sabe? Não pegar uma de lá, uma de cá e ficar uma salada de fruta. Eu acho que tem que parecer que são do mesmo projeto. E acho que tá bem assim. Agora teve música que entrou ontem. É, teve música que entrou. Na madrugada recebi o WhatsApp, ó, essas aqui, ou eu vou cantar essa ou essa. Teve duas que eu fiz no violão, que eu vou escolher uma das duas, né, pra ser voz e violão, um momento mais intimista. Que dá pra voltar a gente, não se fala mais por um mês, você vai ver que o tempo não muda nada, 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 eu tô aí, pergunto quem está. Ah, eu, durante a montagem, as pessoas começaram a me perguntar, é, um jacaré, um dinossauro, um dragão? Falei, cara, é o que você quiser. Vocês podem ser o que você, isso aí é o que você quiser, seja o que você quer ser, entendeu? Eu acho que, se é um protesto, é, vamos ser, vamos ser livres, vamos ser quem nós somos e vamos, vamos olhar pras coisas do jeito que a gente quer. Não, não, e em 77 já era uma coisa de, olha, vamos reconhecer aqui uma conquista das mulheres, vamos ver o que aconteceu ao longo da história. Eu acho que isso já faz parte da carreira dele, de estar reconhecendo as coisas e isso é muito gratificante pra gente que é mulher também. É, e eu acho assim, vamos acreditar e vamos fazer, sabe, não vamos, acho que a gente, vamos se render, né, ao comum, ao fácil, vamos encarar, vamos fazer, porque a gente precisa de um pouco de arte também, um pouco de sonho, um pouco de beleza, porque senão é muito difícil, né. É isso aí. Ontem a gente vai, tira a camisa, tira a camisa, para, para, que vergonha, isso aqui, a gente vai tirar. Não, a Joana falou no meu ouvido hoje, vai, tira a camisa. Eu falei, eu fiquei com ela falando, vai, tira a camisa. Tira a camisa, nada a ver tirar a camisa, não combino com isso não, eu falei, pensa aí. É calor, não estava programado, não estava programado. Não, elas falaram na hora assim, eu falei, cara. Aí no meio eu falei, foda-se, vai tomar tudo, bora. Antes de desistir, amor, tenta o meu por favor, se não serve, cê joga fora, vai, para e diz que não tem, mas antes disso, prova o mesmo ver. Vem! É um peso que sai das nossas costas, assim, imenso, assim. Eu, quando eu cheguei no camarim ali, encontrei minha mãe, a Jade, e elas todas emocionadas, todas chorando. A Jade não tinha visto o palco ainda, ela só viu na hora que foi gravar, ela fez questão de ver só na hora. Ela não viu. Minha mãe tinha visto, né? Sua mãe viu, né? Sua mãe foi gravar. E aí ela falou, é, tá todo mundo, tá todo mundo travado, cara, não sabe o que dizer. Meus amigos olhavam um para o outro e falavam assim, cara, isso aqui é um sonho. Só pode ser um sonho, cara, eu tô sonhando, isso que não tá acontecendo. E é isso que eu queria que acontecesse mesmo nas pessoas, é essa reação que eu queria de todo mundo. E tomara que isso tenha vindo dos meus fãs também, que eu tenho certeza que veio. Pra eles é um estilo de vida. É, eles absorveram esse amor de tal forma, assim, e colocam isso tanto em prática, que isso se tornou a vida deles. E eles se tornaram a minha vida também, automaticamente, porque tudo que eu penso é por eles. O tempo inteiro, ah, eu acho que eles vão gostar, acho que isso tem a ver com os fãs, eu acho que dessa hora os fãs, é tudo para os fãs. Muito respeito por essa parte. Eu penso que, em mim, penso em mim e penso nos meus fãs, assim, tudo que, e toda, eu penso muito na minha carreira, muito na minha carreira. Eu não penso naquele momento, como é que eu vou recuperar o dinheiro, sabe? Eu penso em mim, cara, o que eu estou escrevendo, o meu legado aqui, a minha história, eu acho que é isso que me fez diferente até aqui, nesses 11 anos. E é isso que vai continuar fazendo eu diferente daqui pra frente. Eu não estou nem aí porque os outros estão fazendo. Eu foquei no meu, foquei no meu projeto, no meu trabalho e eu trouxe o melhor show que o Brasil já viu. Eu trocaria tudo, eu trocaria tudo, eu trocaria tudo, eu trocaria tudo, eu troco minha paz por um beijo seu, eu troco minha cama pra dormir na chuva, eu troco mil estrelas pra te dar a lua em tudo o que você quiser, e se você quiser, eu te dou o seu nome. We out of the world, eu trocaria tudo, eu trocaria tudo, eu trocaria tudo, eu troco minha cama pra dormir na chuva, eu troco mil estrelas pra te dar a lua em tudo o que você quiser, e se você quiser, eu te dou o seu nome. TeRODORO Legenda Adriana Zanotto